Aplicar um bafon aqui, dar uma levantadinha aqui, dar uma quebradinha aqui, e quebra aqui. Eu falei, deixa ela, ela só passa a corrida na minha cara, né? Aquele negócio de cola do lejo. Ela estava ótimo, mas ela me fez 12 cirurgias em um segundo. Quebra aqui, levanta aqui, ela leva, você puxa aqui, esprema assim. Falei, Mona, o que Renil faz pela minha pele? Nada. Nada. Bicha que já acabou comigo. Ui, que louco. Deu uma quebrada aqui. Aí tira o golgó também, põe uma prótese no queixo, um lobisomem. Lobisomem? Uma lobomona. Lobomona. Doida. Bicha maluca, né? Ai, minha gente, por que que essa terça-feira não chega logo, não acaba logo, né? Nossa, eu não vejo a hora, chega amanhã. Imagina eu. Amanhã cedo o raio-x, né? Sabe aquela coisa que você quer ser o príncipe? O príncipe virou um sapo. Você escreve isso? E o príncipe eu escrevo. Porque se você não for escrever esse ponto, eu vou escrever três pontinhos. E o príncipe virou o bobo da corte. O bobo da corte, bota aí, para, 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 para saber quem era o príncipe. Não, quem acompanha já sabe. Foi o papelão. Tentou consertar uma coisa e piorou. Se cagou tudo. Jogou o método no ventilador. É, literalmente. E foi o todo pra se fazer. Mas se ela sair, ele vai se arrepender disso. Vai, vai. Ele vai ficar muito chateado. Ele vai se arrepender. E vai vir tudo que ela fez de errado. Vai se arrepender. Vai se arrepender porque na hora que o Bial estiver falando, vai vir à tona tudo. Claro. E vai cair todos os feijos. É, quando ele se arrepende. Graças a Deus, espero. Quando ele se arrepende. E quando for quinta-feira que você está indo, cara, só não agradecer. Se disser assim, parabéns, Maru, quem quiser. Se disser, a luz, você não fez a coisa certa. Bem, mas de verdade, não seja você coração, tá? Eu sou. Sabe, não faz com você, às vezes, que afrontar a situação. Você não é assim. É só aquele segundo. Eu fiquei retrasa. Não, mas amanhã, amanhã, seja serena. Olha aqui. Menina, serena, lembra da tua família que está te assistindo. Faça somente uma imagem do que você, tá? Não faz uma imagem do impulso querendo esclangular alguém. Faz serena. Não é, Bé? Mas eu acho que é maior que a gente tem que se travazar a roupa. Mas amanhã não, né? Não, amanhã não. Ó. Ele fica querendo pegar um patarinho. Você queria matar o bicho hoje? Que bicho? Sei lá, né? Descobriu que era um besouro. Ah, eu pensei que fosse uma mosca verde. Era um besurrinho verde, tá, gente? Ah, é o que eu boto em você porque eu acho a definidade mesmo. Não é porque eu falei, não, eu estou. Eu acho bom. Vem quando eu vou lá no confissional de justificar o bicho. Eu vou arrancar o que eu quero a definidade. E aí, não. Não, não. Ah, vem cá. Ah, vem cá pra cima, pai. É difícil de você esquecer. É lógico que ainda não é você, né? Jimmy, quando você sabe o que a pessoa falou, porque ela realmente acha, você não pode mudar o pensamento das pessoas em relação a você. Quantas pessoas me criticam lá em Juazeiro, quantas pessoas me apontam, quantas pessoas estão me apontando agora. A questão é quando a pessoa fala o que você sabe que ela não acha. Isso que está me deixando tão amargurada. Porque eu sei que a Du não acha, nem a própria Lia acha que depois de ter tanto um barco que eu tive com ela, depois de ter visto ainda que eu estava, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu pensava em relação a ele era assim, que eu estava nem aí para as pessoas que estavam aqui só vendo o prêmio. Ela ainda estava assim e me gostava. Foi até um momento de raiva, foi um momento de raiva até ela comigo e depois ela falou pra mim. A gente sabe que você falou isso. Não, não, não. Afrontar ela, momento pra afrontar ela. Amor, amor, do jeito que ela falou que tem. Amor, foi isso que eu falei. Olha, amanhã eu tenho certeza que eles vão ficar conversando entre eles, afrontando a gente. Você sabe como que a gente vai fazer? Se fazer de superior. Estar aqui de demência. Não fica afrontando, não engole. Engole, sabe por quê? Porque amanhã já está tudo resolvido. Não vai ser quatro, cinco horas que vai ter diferença, entendeu? Daí amanhã eu tenho certeza, certeza que eles vão ficar falando entre eles, afrontando a gente. A gente finge que não está nem escutando, tá? Porque se não, quando a pessoa joga isso que você, enfim, engole, daí entra ela no monte. Foi o que eu falei pra você, pensa sobre esse Guaraná e você não aceita. De quem é o Guaraná? Aí você falou, é meu. Eu falei, não, você não aceitou o Guaraná. Então o Guaraná continua sendo meu. Igual quando eu xingo uma pessoa e a pessoa não aceita o xingamento. Volta pra pessoa. Volta pra pessoa. Volta pra pessoa. E aí o que que acontece? É isso. Não, veja, amanhã vai ser isso. Não é assim, não é edição. O público faz a edição. E você também fica provocando. Não, não peço. A pessoa não faz a retrospectiva, vão fazer a retrospectiva, inclusive, das minhas atitudes com ela. Lógico. Inclusive, das minhas atitudes para com ela. Principal em tudo. E vão dizer, não, peraí, como é que a mina abre a boca e diz que essa mina não tem coração. Ou que essa mina já fez por ela. A defensiva, o negócio lá do voto, de decidir se ia sair ou não. Os conselhos, as vezes que ela pediu para ela não abandoná-la, para agradecer por escutar. Ela é doida, mas a gente se entende. Eu acho que, eu só acho que foi bom. Se ele estiver enxergando o jogo certo, eu acho que foi bom. Porque eles se afundaram, eles. E o Cadu foi junto. Porque o Cadu era uma pessoa que, nossa, foi uma recepção. Neucro, neutro, né? Lembra que você mesmo falou ontem ou hoje que ele era neutro. E por mais que ele escondasse, ou que por mais que ele escondasse, ele não mudou com você. Não. Tá vendo? Hoje ele brincou lá comigo. Eu brinquei com o outro todo. Ele brincou comigo, Jimmy. Ontem eu brinquei ontem, eu tirei ontem com ele. Caramba, você não falou, anda para Maroca. Porque eu sabia qual era o jogo dele, porque ele tinha dito isso na sexta-feira. Que se ele tivesse me indicado com o paredão, ia eu e você. E não eu e Sérgio. Mas como você era a primeira opção de votar, ele não ia fazer isso. Aí como aconteceu que Sérgio saia, o que foi que ele fez, me indicou, pensava que ia eu ir com você. Lógico que foi isso. Eu sei, ele sabe. E eles vão ficar falando aqui, contado como o Dourado exige que seja falado, porque é jogo de palavras. Mas aí que tá, as minhas atitudes, e as minhas atitudes não condizem com as coisas que eles disseram ao meu respeito. Não mesmo, nenhuma das minhas atitudes encaixa com a pessoa que não vê coração. Nenhuma. Nenhuma das minhas atitudes, inclusive, principalmente com a própria Eliane. Com a própria, porque eu falei, eu achei o cumus amessudo, eu disse o seu personagem. Mas foi engraçado, o Maranhão, que se eu tivesse falado dela, ela ia falar de mim. Como eu falei dela, ela falou de mim. É. Então você vê como não é uma coisa que a pessoa acha, porque você relaxa. E mim ela relaxa, ela falou porque eu tô no paradão. Ah, a Eliane merece ganhar o melhor e-mail porque ela desdenhou e quer comprar. Até ontem eu pensava que não, que ela se importava. Mas depois de uma discussão, que ela começou, eu acho que as pessoas vão ter que falar coisas, quais são críticas construtivas, e não foi o caso. Qual foi a crítica que eu fiz dela? Qual? Eu só fiz uma comparação, Linha diferente. Olha, eu tô ansiosa. Eu não falei isso. Eu não falei isso, eu não tenho uma crítica em relação a ela. Né, D? Eu tô aqui, eu tô pensando no que você falou agora. Eu tô ansiosa, eu também nervoso. Eu não fiz, Crite, eu só falei Linha diferente de você. Eu não vou ficar coiada porque você me chamou de unha neurótica. Ai, mas... Eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa.